Vamos seguindo aqui com a nossa pauta porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, como uma casa de lobby e que a instituição agiu para derrubá-lo. As declarações foram dadas nesta quinta-feira durante a audiência pública na comissão mista do Congresso que acompanha as medidas de enfrentamento à Covid-19. Sem citar nomes, Guedes também mencionou indiretamente o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, a quem tem criticado internamente. Em nota, a FEBRABAN diz que sempre se posicionou pela necessidade de sustentabilidade fiscal como pressuposto da retomada econômica e pela defesa clara em favor da manutenção do teto de gastos. Guedes fez a acusação contra a FEBRABAN no momento em que falava sobre a proposta de criação de um imposto sobre transações financeiras realizadas por meio digital, em estudo ainda pela área econômica. O ministro é a favor do novo imposto chamado Digitax e que, segundo ele, irá compensar a redução de outros tributos que hoje oneram as empresas. Thais Oiyama, você começa essa. Pois é, Paulo, seu xará, o Paulo Guedes, ele parece que ele está se autocarbonizando em velocidade máxima, né? E agora também diante do mercado financeiro, que sempre apoiou ele e que agora começa a olhar para o ministro aí meio de lado. Então, esse estudo que ele falou, esse estudo que foi financiado não só pela FEBRABAN, mas por outras 10 entidades que se cotizaram para pagar esse estudo da PNUD, Esse estudo, ele foi contratado em junho, junho deste ano, depois da pandemia, e o ministro Braga Neto da Casa Civil sabia da existência dele, o presidente Bolsonaro sabia da existência desse estudo e o ministro Paulo Guedes também estava careca de saber da existência desse estudo. E daí, por que que o ministro Paulo Guedes veio falar desse estudo a essa altura do campeonato? Eu fiz essa pergunta por uma autoridade do governo que conhece bem o ministro, e ele me disse que o que acontece é que o ministro está sob pressão, e ele não está entregando o que prometeu, e aquelas previsões todas muito otimistas do ministro, para não dizer previsões hiperbólicas, não estão se realizando, então aí ele parte para o que? Segundo essa autoridade, é a saída que ele sempre adota, né? Ele bota a culpa na conta de quem estiver mais perto. Então, nesse caso aí, no evento de ontem, ele começou a ficar nervoso, começou a perder o chão, quando ele foi cobrado, né? Qual que é a sua ideia se a gente precisar de mais aporte e tudo mais? Então, quando ele é apertado, ele tende a fazer isso, segundo essa autoridade, empurra a conta para os outros. Aí ele diz que, ah, nosso problema é que não estão aprovando a CPMF, o problema é a Febraban que quer me derrubar, daí começa a falar mal da Febraban, porque falar mal de banqueiro, assim como falar mal de congresso, sempre dá ibope, né? Sempre rende aplausos. Em suma, para o ministro Guedes, o inferno é sempre os outros. E daí ele não está sendo mais visto assim como o posto Ipiranga, como o fiador da estabilidade que ele era, né? Isso é um problema enorme. Por quê? Porque se tem uma prioridade que une vários segmentos, congresso, governo, mercado, tudo isso, é a necessidade de aprovação das reformas, ainda que não seja nesse ano, no ano que vem. Aí as pessoas perguntam, será que o ministro Paulo Guedes, com esse gênio aí instável, explosivo, mercurial, será que ele é a pessoa certa para conduzir com serenidade, equilíbrio e habilidade política essas reformas no Congresso? Então, muita gente anda se perguntando isso. Agora tem um detalhe. O presidente Bolsonaro continua gostando muito do ministro Paulo Guedes e continua confiando muito nele. Até porque o ministro Paulo Guedes, ele tem por hábito levar só boas notícias para o presidente Bolsonaro, né? Então, ele vai lá, faz esse esforço, nem que seja para dizer, como aconteceu na semana passada, nem que seja para dizer que os especuladores do mercado estão comprando muito real, porque a nossa moeda, que foi uma das mais depreciadas, que sofreu uma desvalorização recorde de 40%, isso quer dizer, segundo o Bolsonaro, que então eles estão comprando todas as moedas e isso significa que a nossa economia está indo muito bem. Bom, eu não sei quem falou isso para ele, mas eu desconfio que tenha sido o ministro Paulo Guedes, que é a única pessoa que fala com o presidente sobre a economia. Evidentemente, não é uma informação que tem respaldo na realidade, né? Mas o presidente disse isso, todo satisfeito, lá para apoiadores nele na Vorada. Isso aí é uma prova cabal de que o nosso governo está fazendo tudo certo. Então, uma das coisas que segura o Paulo Guedes no governo é o apreço do presidente. O presidente quer ouvir boas notícias, o Paulo Guedes dá para ele boas notícias e é uma pena que, tirando o presidente Bolsonaro, cada vez menos gente acredita nessas boas notícias. Você, Josias? Quando ouve falar em bancos, o brasileiro logo associa a palavra a assalto. Um assalto de dentro para fora, não de fora para dentro. Mas as críticas do Paulo Guedes aos bancos se parecem muito com os paradas no espelho. O ministro da Economia fez fortuna no mercado financeiro. A Febraban, não há nenhuma dúvida, é mesmo uma casa de lobby, como disse o ministro Paulo Guedes. Só que a insinuação de que o lobby bancário hoje conspira para furar o teto de gasto do governo é falaciosa. Por uma razão muito simples, a irresponsabilidade fiscal colocaria em dúvida, coloca em dúvida, a capacidade do governo de honrar a dívida pública. E os credores dessa dívida são os próprios bancos e a sua clientela. Ou seja, furar teto de gasto seria, para os bancos, algo como atirar contra o próprio pé. O Paulo Guedes está irritado com os bancos por outra razão. As casas bancárias do Brasil, as maiores delas, estão torcendo o nariz para essa ideia de recriação da CPMF, que foi rebatizada pelo ministro de Imposto sobre Transações Digitais. E o Paulo Guedes aproveita a sua irritação com os bancos para encostar a impopularidade dos bancos na imagem do Rogério Marinho, que é o desafeto da pasta do desenvolvimento regional. Um ex-assessor que o Paulo Guedes acha que resgatou do ostracismo, que era um parlamentar não reeleito. E agora ele chama de ministro fura teto, que acha que o Rogério Marinho o traiu. Mas ele, ao mesmo tempo, não especifica que furos estariam sendo tramados pelo ministro Rogério Marinho, que diz que não está tramando contra o teto de gastos. Em governos convencionais, o presidente dissolve os conflitos. Mas o presidente Bolsonaro, ele joga na balbúrdia. O ministro das Queimadas chamou um general da articulação política de Maria Fofoca e nada aconteceu. O titular da economia puxa o tapete do colega do desenvolvimento regional e fica tudo por isso mesmo. O excesso de desavenças vai tornando o governo desfuncional. Do ministro Paulo Guedes, o que se esperava é que ele agregasse lógica liberal ao governo de um presidente que é neófito em economia. Não se imaginava que o ministro, é o ministro mais técnico da esplanada, não se imaginava que ele fosse passar por um processo de bolsonarização, se aventurando no campo da política cada vez mais. E o problema é que o apreço crescente do ministro Paulo Guedes pela polêmica vai distanciando o ministro da pauta que interessa. O Paulo Guedes disse que daria fim aos subsídios. Até agora nada. Diz que meteria ali uma facada na mamata do sistema S. nem sinal, coletaria um trilhão com a venda de estatais, nada até agora, desvincularia os gastos obrigatórios do orçamento, também não aconteceu. As reformas pós-previdência estão paralisadas no Congresso. Então, o ministro deveria fugir de confusões políticas. Ele tem muito mais a fazer. A agenda dele é muito mais relevante para o país. Então, ele se perde, a meu juízo, quando fica nesse ir e vir de polêmicas. É um círculo vicioso. O ministro não passa 15 dias sem se envolver numa polêmica. Enquanto isso, a agenda dele vai sendo deixada em segundo plano. Vai lá, Constantino. Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, só um esclarecimento. Eu sei que jornalista não tem muita obrigação de saber isso, mas não há nenhuma contradição em pessoas do mercado financeiro criticarem os bancões, porque os bancos de investimento, como foi o caso daquele fundado pelo Paulo Guedes, não tem nada a ver com bancos comerciais que controlam a Febraban. E se é popular criticar a Febraban, os grandes bancos e o Congresso, a gente deveria talvez se perguntar por quê. Por que as pessoas desconfiam mais da vacina que vem da China também? Deve ter algum motivo. E é popular criticar bancos e Congresso porque a percepção de muitos fora de uma certa bolha é de que eles estão embarreirando as agendas. Para começo de conversa, os bancos comerciais no Brasil representam um setor muito concentrado, para não dizer cartelizado. Tem um parênteses, só quando as pessoas falam mal dos banqueiros, tem que lembrar que o Estado concentra quase metade do setor financeiro no país por meio dos seus três grandes bancos estatais. crédito e tudo, o Estado é o maior banqueiro do país. Mas quando tira o Estado da equação, sobram ali três grandes grupos. Então, isso não é exatamente um mercado livre. Tem muita barreira à entrada, muita burocracia, muita regra. Então, não é absurdo desconfiar de interesses dos bancos. O Brasil tem donos, tem alguns grupos de interesses muito fortes que são donos do Brasil, donos do poder. E, sem dúvida alguma, os grandes bancos são uma perna desse troço. Eu acho muito curioso, sempre que a gente aponta para o Paulo Guedes, aponta para o Bolsonaro, e esquece de falar do Congresso, esquece de falar justamente daqueles que estão dificultando, de alguma forma, o andamento das reformas. Isso é uma coisa impressionante, porque daí eu venho cobrar análise. Não é assim, ah, não fui eu que fui eleito. É análise. É o que pode ser feito para fazer avançar, uma vez que tem reação do sistema. O sistema, claramente, não quer certas mudanças. E daí, vem, por exemplo, as faíscas e as farpas trocadas entre o ministro Paulo Guedes, que está querendo segurar a chave do cofre, e outros ministros que estão mais soltos em relação a gastos públicos. Porque, já que a pandemia arrombou a porteira, o que são mais 40, mais 50 bilhões? Então, é uma discussão que eu imagino que a população, que os patriotas, deveriam tomar o partido daquele que está lutando para preservar o bom senso. E esse é o Paulo Guedes. Então, é muito curioso que a gente só reclama, ah, ele não consegue fazer as coisas avançarem e fica impaciente. Por que será? Por que será que as coisas não avançam? Será que é porque o Paulo Guedes não tem jogo de cintura? Ou será que é porque o presidente não sabe articular? E aí, quando a gente faz as perguntas que importam, a gente começa a ter algumas respostas que só quem está interessado em bater, bater, bater no presidente, não enxerga. Não quer enxergar. E aí, o buraco é mais embaixo. Então, vamos falar sério. É difícil. O Brasil tem monstros do pântano, para usar uma analogia que o próprio Guedes já usou várias vezes, que lutam e lutam com muito afinco para impedir mudanças do sistema, reformas liberais. Em relação à CPMF, que os bancos claramente não desejam, cada vez mais gente tem se dado conta que talvez seja dos males o menor. Só que, de novo, até o presidente já andou flertando que talvez seja um caminho. Mas, de novo, é um vespeiro, porque setores puxam sempre o cobertor que é curto para o seu lado, e aí a coisa não anda. Mas é muito simples pegar o Paulo Guedes como bode expiatório, ou o presidente, e queimá-los na narrativa, como se trocar Paulo Guedes por alguém fosse fazer a coisa andar. Aí a gente tem que perguntar por que será. Por que será que algumas reformas talvez andassem? Talvez porque elas seriam desidratadas a ponto de não serem mais reconhecíveis. Muito bem. Thaís Oiyama pedindo a palavra, depois Josias. Thaís, por favor. O Constantino repete o mantra dele de que alguém tem que arrumar uma alternativa para o pobre presidente Bolsonaro aí no Congresso. E eu já falei o que eu penso sobre isso, mas eu queria, para não me repetir, lembrar que a gente também não precisa arrumar alternativa, porque o presidente já escolheu a alternativa, já escolheu o caminho dele. O caminho dele foi se agarrar ao centrão. E agora ele está apoiando, inclusive, para a presidência da Câmara, o deputado Arthur Lira, que é réu na Lava Jato, por corrupção, e com Tomás, escondedor de mala de dinheiro no armário, segundo disse a ex-mulher dele para o Ministério Público. Foi essa a escolha que o presidente fez. Não precisa ninguém influenciar ele. Josias. É isso, o presidente fez a sua opção. se acertou com o centrão. Poderia ter feito esse acerto com alguma lógica. Olha, estou me acertando aqui, ele faz live toda semana? Ele poderia informar, olha, estou me acertando com o centrão, disse que não faria isso na campanha, mas estou fazendo porque tem uma utilidade. A utilidade é essa. Nós vamos aprovar esta agenda. Não, não fez isso. Por que não fez? Porque os interesses são subalternos. Tanto os interesses do presidente, quanto os interesses do centrão. Quanto aos monstros do pântano, aparentemente, o ministro Paulo Guedes está enxergando os monstros dentro do próprio governo, na esplanada. Então, cabe ao presidente arbitrar esse conflito. Se tem monstro na área, ele tem que tirar o monstro. Ou tirar quem está enxergando monstros onde eles não existem. Em relação à CPMF, o Paulo Guedes, é verdade, os empresários, alguns deles estão já vendo. Olha, o desemprego, hoje saiu o dado do desemprego. 13,8 milhões de desempregados com viés de alta. Então, tem toda a lógica, você desonerar a folha, e se a recriação da CPMF é o caminho, o presidente da república tinha que estar nesta canoa. Cabe ao Paulo Guedes convencer o seu chefe, em primeiro lugar. E depois, ao Bolsonaro, convencer o centrão a votar. É preciso ter voto no Congresso. O presidente é que está governando, ele é que tem que dar as saídas. Não adianta, ele não foi eleito, já disse isso, vou repetir. Ninguém é eleito para ficar acusando os seus aliados, traidores ou a oposição, durante quatro anos. precisa arrumar solução.